O coração de Jesus O coração de Jesus Embora muitos olhando logo se esquecem Mas eu não, eu não Ah! O amor de muitos se esfriará Mas não todos Ah! Não todos Sabe, meus irmãos O maior padrão pra todas as coisas se chama as escrituras E eu tenho aprendido que o lugar mais profundo É o lugar onde as palavras Elas não são suficientes As escrituras dizem que existem seres com olhos por dentro e por trás Por frente Eles estão cobertos de olhos E todo, todo pequeno olho Está em uma pessoa Sabe por que a boa notícia não é apenas que ele ressuscitou Mas ele está sentado no trono O trono não está vazio Um foi achado digno E a melhor notícia ainda É que ele não vai ficar lá pra sempre Em breve Ele virá Em breve Vamos lá E esses seres Esses seres que tem olhos por dentro Por fora Eles olham E eles ficam parados E eles só tem uma palavra Eles não conseguem dizer outra coisa Tu és santo 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 Junto com o serafim Junto com os querubins Cantamos Santo Junto com os querubins Cantamos Santo Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Deus teus Santo é o Senhor